Pequenos amiguinhos que precisam depilar os pés, eu sei que tem gente, tem até mulher, tem homem, tem todo mundo que precisa depilar os pés Porque as vezes os cabelos dos pés começam a subir, eles começam a disputar com os cabelos dos peitos, eles se enrolam nos cabelos do... Como já dizem os mamonas assassina, e você vira uma rede, amigo, você se enrola numa rede Um aviso, o vídeo de hoje pode causar reações adversas em fãs da obra do J.R. Tolkien, né? As pessoas que tem um mínimo de noção de ridículo também serão afetadas Ó, isso porque o diretor Peter Jackson não foi o primeiro a adaptar o universo do Tolkien Segura essa! Pros filmes, galera, seria bem difícil, afinal, essa porra é de 1937 Então prepara o seu action figure do Smaug e o seu mapa da Terra-média Porque hoje você vai conhecer a versão russa do Hobbit O Hobbit, ou Lai de Volta Outra Vez, é um livro classiqueira que apresentou pro mundo O universo criado pelo Tolkien, cheio de magia, dragões, magos, senhores do mal que curtem uma joia Isso não é novidade, galera Como diz aqui o nosso gerente sênior de conteúdo, o João, todo um universo E desde os anos 30 esse livro conquistou uma legião gigantesca de fãs, galera Principalmente após o lançamento de O Senhor dos Anéis, essa obra maravilhosa É normal de se esperar que a história do Hobbit fosse adaptada pra todo tipo de mídia Como desenhos, jogos, minisséries e tudo que você possa imaginar E nesse mar de conteúdo, galera, alguns se destacam por serem muito ruins É o caso do filme A Fantástica Jornada do Sr. Bilbo Bolseiro, o Hobbit Feito para a televisão russa em 1985 Você que era fã aí, é sério, do Senhor dos Anéis, eu acho que você não esperava por essa, né, meu amigo? Essa pérola foi feita como parte de um programa infantil soviético E tem a história contada por um narrador chamado O Professor Mas que claramente, galera, é uma referência ao próprio Tolkien Você que é fã de Tolkien, procure isso aí no YouTube Não procura não Não, não procura Boa parte dos elementos que fazem parte desse universo estão lá, cara Os Hobbits, né, o Gandalf, os anões, o Smaug, até o Gollum tem lá na historinha Interessante Mas a qualidade, ela é um pouco questionável Quero mostrar pra vocês Ela não compareceu Algo que eu fiz em 1997 Totalmente ligado com o universo do Senhor dos Anéis Eu estou dizendo deste mago maravilhoso Este mago lindo Este mago belo E deste lado aqui que é o problema Isso é pra outro programa Este mago maravilhoso Está me encarando Não fala, não fala, deixa ir pra outro programa Com um pouco mais de uma hora Esse telefilme é uma podreira atrás da outra Tem atuações bizarras Eu gosto de tatuagem, é uma podreira atrás da outra É verdade Tem atuações bizarras Efeitos ridículos Tudo isso tem na minha tatuagem E tudo fica muito mais engraçado Com os caras falando russo Que é o caso do tatuador Detalhe especial pro Gandalf com cabelo de Black Power E glitter na cara Um Bilbo usando toquinha E um Thorin bizonho de barba laranja Cara, é um circo de barstorçamentos aí Meu Deus do céu, que nem hipocana E o bagulho é tão bizarro Que rolaram umas paródias legendando o filme Como se fossem uns brother maconheiros E ficou muito, mas muito melhor que o original O que também não é um grande mérito Obviamente não é uma adaptação autorizada da obra do Tolkien Mas se você for muito fã, amiguinho Vale a pena assistir Só pra dar umas boas risadas É tipo aquele especial que fizeram pra televisão Da família do Chewbacca Tá ligado? Quem é fã de Star Wars vê só pra dar risada Falaram que foi feito Por um pino de cocaína As pessoas choram As pessoas choram Meus amiguinhos, o Pipocando de hoje vai ficando por aqui Eu espero que a gente tenha deixado você um pouco mais feliz Você que tava meio na bad, assiste o Pipocando e sai feliz É muito legal, a gente fica feliz também E aí cria um círculo de felicidade Quem sabe o mundo vai ficando mais feliz E não deixa de se inscrever aqui no Pipocando Tem vídeo todo santo dia A gente tá enchendo o seu saco Inclusive, se você quiser saber Toda vez que sai um vídeo Clica no sininho aí pelo celular Que toda vez que sai um vídeo novo Tem um sininho E o celular te avisa Exatamente Tia, larga o controle E vem pro YouTube Vem, vem, vem É que nem o negócio da verruga Cês zoam um monte Eu não ligo pras verruguinhas Igual da verruguinha Tá aqui, ó Aqui, ó Você vai fazer as coisas Mostra a tatuagem Comercializa Vamos fazer a camiseta com a tatuagem É o mago E eles Vou fazer uma história O mago Tatuasse a sua verruga em mim Pode fazer isso Pra gente ficar mais próximo Pronto